Olá, fãs da Sétima Arte! Meu nome é Lucas Nascimento e esse é o LucasFilmes, não confundir com o outro, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, novo filme do David Yates que faz parte do universo mágico do Harry Potter da J.K. Rowling. Mas antes de continuar, vou pedir pra você dar um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificações de novos vídeos. Animais Fantásticos, a tal franquia do Harry Potter sem Harry Potter que chegou no seu terceiro filme, de uma franquia planejada de cinco, que se passa décadas antes dos eventos da Pedra Filosofal, gira em torno das aventuras do Newt Scamander, que é um magizoologista do mundo mágico, mas cada novo filme foi ficando em escanteio pra dar espaço pro Alvo Dumbledore e pro Gellert, ou Gerardo, dependendo da tradução, Grindelwald, que é o grande bruxo das trevas que antecedeu Voldemort na Europa dos anos 30 e 40, que é a época em que se passa essa franquia. Bom, eu gosto do primeiro Animais Fantásticos, eu acho que ele foi uma surpresa bacaninha quando ele saiu em 2016, também era com o David Yates que dirigiu todos os filmes de Harry Potter a partir da Ordem da Fênix, eu acho que ele era uma boa expansão do universo, ele tinha personagens interessantes, tinha um universo legal, que era o Ministério da Magia dos Estados Unidos, como funcionam as leis na América, era interessante, mas aí o segundo filme eu acho que é meio que o consenso não é muito bom, ninguém gosta muito dele, eu acho que ele tem um problema muito grande no roteiro, em tentar descobrir o que fazer com o personagem do Ezra Miller, toda aquela confusão envolvendo a personagem da Queenie também, personagem que fica do mal, que fica do bem, que é basicamente um grande casos de família pra descobrir quem é o pai do Ezra Miller, que é meio que o patinho feio desse universo, agora do mundo também, então acho que quando acabou o segundo filme, que é Os Crimes de Grindelwald, ninguém queria muito saber de Animais Fantásticos e acho que nem a Warner também, porque esse filme era pra ter estreado em 2020, dois anos depois do segundo, mas eles resolveram dar uma pausa na produção, dar uma adiada pra realmente poder dar uma olhada na história, a J.K. Rowling fez a estreia dela como roteirista no primeiro, continuou no segundo, mas aí pro terceiro eles trouxeram aí o velho de guerra, Steve Cloves, que adaptou todos os filmes da saga Harry Potter, com exceção da Ordem da Fênix, então ele é um cara que tem a confiança da J.K. Rowling, eles conseguem trabalhar juntos, eles estão na mesma página, né, e eu acho que a presença dele nesse terceiro filme é bem-vinda de certa forma, porque eu acho que o roteiro desse filme é um pouco mais coerente, ele tem um objetivo maior, ele tem um foco mais estabelecido do que o segundo, mas ainda é bem fraco. A história do terceiro filme se passa um pouco depois dos crimes de Grindelwald, e ela mostra o Dumbledore um pouco mais ativo na história, querendo quebrar o feitiço que ele e o Grindelwald fizeram quando adolescentes, que impede que um ataque o outro, né. Pra isso, a gente tem o Newt Scamander cada vez mais como agente de campo, agora ele tem a missão de montar um grupo de bruxas e bruxas pra resolver uma quest meio nebulosa envolvendo um par de criaturas mágicas que tem a habilidade de escolher o próximo líder do mundo mágico, né, então, além de ser aquela aventura fantástica com os animais fantásticos do título, né, é inesperadamente uma história de eleição política e com várias alusões à ascensão do Ritter ao poder, né, não por acaso a história se passa na Alemanha daquela mesma época, basicamente isso que o tabuleiro que eles colocam pra esse jogo aí no terceiro filme. Mas eu preciso falar que mesmo com ideias legais, com um elenco interessante, eu achei isso pior dos animais fantásticos. Olha que eu não gosto do segundo filme, mas quando esse terminou, na verdade, quando ele tava se desenrolando, eu comecei a olhar pros crimes de Grindelwald com olhos um pouquinho melhores, porque eu acho que mesmo que o Segredo de Dumbledore tenha mais foco, tenha um objetivo melhor, ele é muito monótono, ele é muito burocrático, eu tive a impressão de que o David Yates, né, o cara que tá aí no seu sétimo filme de Harry Potter, acho que ele finalmente dropou a bola, ele cansou, ele jogou a toalha, acho que ele fez um filme pra entregar, né, era um filme pra entregar, pra chegar no deadline, porque depois de todos esses adiamentos, retrava aliado o roteiro, o Mads Mikkelsen substituindo o Johnny Depp, né, depois daquela polêmica envolvendo ele a Amber Heard, tudo que envolve o Ezra Miller, as refilmagens, é um filme que a gente teve muito a pouco a notícia da pré-produção dele, das filmagens dele, até o anúncio oficial do título, a data de estreia, do trailer, era aquele tipo de filme que a gente sabia que tava em produção, mas que não se falava nada sobre ele, não saía foto, não saía teaser, nada. Quando eu assisto esse filme, eu tenho a impressão de algo corrido, de algo com efeitos visuais muito abaixo do primeiro e do segundo, um design de produção muito, muito mediano também, o que é uma decepção, né, porque mesmo que o segundo filme seja fraco, ele tem elementos visuais que são muito bacanas, o figurino, o design das criaturas, nem isso no terceiro filme ele tem direito, o que é bem decepcionante. A Colleen Atwood, que ganhou o Oscar de figurino pelos primeiros, tá de volta nesse filme, mas, sei lá, basicamente tá todo mundo usando terno, ninguém mais tem aquelas roupas estilizadas, espalhafatosas, porque eu acho que o primeiro filme e o segundo sempre tinha aquela mescla bacana do universo mágico do mundo dos trouxas, né, e esse filme é simplesmente taca cinza em todo mundo, taca terno em todo mundo, eu acho que o principal exemplo é o Grindelwald, né, que eu pelo menos fiquei muito empolgado quando eu fiquei sabendo que o Mads Mikkelsen ia fazer ele, ele é um grande ator, eu gosto muito dele no Hannibal, no Cassino Royale, mas como o Grindelwald, eu sei que tô na minoria falando isso, mas eu sinceramente prefiro o Johnny Depp, eu acho que o Johnny Depp pelo menos se divertiu um pouco mais, ele fez aquele vilão de uma forma um pouquinho mais maliciosa, extravagante, vilão Cheguei, né, o Mads Mikkelsen, por melhor que ele seja, eu sinto que ele tá completamente desinteressado, eu acho que ele tá no automático, ele só entrega as falas, ele só tá ali, eu acho que ele não tem aquela presença, aquele charme que o filme tá tentando jogar pra ele, né, de ser uma figura popular, um líder político, né, ele é candidato político à liderança do mundo mágico, né, que é uma trama muito macarrônica aí, que envolve a Maria Fernanda Cândido também, e já adianto, né, se você vai ver o filme só por ela, ela só tem umas duas falas, apesar do personagem ter uma presença grande na trama, ela tá lá pra falar Grindelwald, uma vez ou outra, e é isso. Mas o Grindelwald em si é um vilão decepcionante, eu acho que pelo menos a única coisa que o filme consegue acertar, na verdade ele mantém o acerto do anterior, que é o Jude Law como Dumbledore, eu acho que ele tem mais presença nesse filme do que no anterior, tem muitas cenas interessantes que mostram mais sobre a relação dele com o Grindelwald, a relação dele no mundo da magia, né, e o Jude Law é uma ótima escalação, eu acho que cada vez mais ele lembra o trabalho do Michael Gamble, seja pela maquiagem, a barba, o figurino, eu acho que pelo menos o figurino do Dumbledore eles conseguiram manter um pouco mais chamativa, né. Mas de resto, eu acho que nem os outros personagens, o Newt Scamander, o Jacob, a Tina da Catherine Waltersson que praticamente sumiu desse filme, ela tem umas duas cenas só, e é uma coisa meio do tipo, ah, ela tá ocupada com o trabalho, sabe, uma personagem que era tão importante no primeiro, tão importante no segundo, no terceiro, ela tá lá só pra falar que tá, porque ela não tem o menor impacto, isso é meio decepcionante até porque a principal relação que ela tem é com o Newt, né, ele tem uma paixão platônica por ela, que eles foram construindo lentamente no primeiro e no segundo, mas chegar nesse, não tem nada, né. Já o Jacob, né, o Dan Fogler continua como um bom livro cômico, apesar de ele não ter muito além daquela risadinha dele, a Alison Sudol que faz a Queenie tá de volta também, mas tem a menor explicação quanto àquela passagem de lado sombrio que ela fez no final do segundo pra posição que ela tá nesse filme, então, eu acho que não tem muito mais o que fazer com esses personagens, e falando em personagens que a gente não precisa mais ver, eu acho que o Credence do Ezra Miller, né, ele já tava num cúmulo de relevância no segundo filme pra ele querer saber quem são os pais dele, qual que é a família dele, né, falaram que ele era descendente de Dumbledore no final do segundo, aí esse terceiro toma uns outros caminhos aí pela trama, mas é um personagem que não diz muito a que veio, eu acho que ele chega nessa condição de antagonista trágico que não é concretizada, então, acho que a gente não precisa mais de Credence também. Eu falei do David Yates, né, que ele desistiu, jogou a toalha, eu sempre admirei muito o trabalho do David Yates, mesmo nos filmes de Harry Potter que eu achava um pouquinho mais abaixo, eu acho que ele tinha uma capacidade muito boa de se aliar com o diretor de fotografia que ele trabalhava, ele alternou de fotógrafo a cada filme de conseguir elaborar como funcionava a magia, como aquele universo era rico, o jogo de câmera que ele fazia era interessante também. Até no segundo filme, que é ruim, é um roteiro ruim, ainda tem cenas que eu vejo o David Yates tentando. Nesse terceiro filme ele não tá tentando, infelizmente, eu acho que até quando a gente tem duelos de varinha empolgantes, né, com o Dumbledore versus o Credence e um outro no final com o Grindelwald, ele opta por essa paisagem branca, cheia de névoa, em que você não enxerga nada, é quase como se você estivesse vendo dois atores lutando num fundo branco, então é completamente decepcionante ver até uma review aí no Letterboxd, lembro de quem, que é, e se a cor cinza ganhasse um filme? E acho que isso define toda a parte estética do Segredos de Dumbledore, que é bem decepcionante. Acho que de positiva tem a dizer, além do Jude Law, né, que continua muito bem, acho que o James e o Tom Howard não brincam em serviço, a trilha sonora do filme pelo menos mantém aquele tom legal do primeiro filme, do segundo, e ainda consegue dar um pouquinho de ânimo pras cenas, mas no geral, é um filme bem, bem abaixo da média, eu tenho que admitir que eu quase dormi umas três vezes. Pros Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, eu vou dar uma nota 4. Foram prometidos cinco filmes, né, mas eu acho que a Warner vai esperar pra ver a recepção desse terceiro, na bilheteria, na crítica, e a jogar por agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, as chances de ter mais Animais Fantásticos não parecem muito boas, então vamos aguardar aí pra ver o que acontece no futuro do Harry Potter nos cinemas. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.